É possível saber como será nossa vida no Céu? O que faremos na eternidade? Como vai ser o nosso corpo e a nossa consciência? Será que reconheceremos as pessoas que fizeram parte da nossa vida aqui na Terra? Teremos vontades, sentimentos e emoções? Você pode até não saber, mas a Bíblia fala muito mais sobre a eternidade do que você imagina. Nós somos influenciados pelo que vemos em filmes, livros e, principalmente, na religião. Com isso, passamos a acreditar em ideias que nem sempre são as mais corretas sobre a eternidade. A maioria das pessoas enxergam o Céu como um lugar de repouso, monótono e sem muita coisa para fazer. Elas enxergam a eternidade como se fosse um spa ou um asilo. Mas será que este é o Céu que a Bíblia diz que nós iremos depois de morrer? Com certeza não! Por isso, neste vídeo, eu vou te mostrar como deverá ser a vida do cristão ao lado de Jesus na glória eterna. Mas antes disso, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber as notificações no seu celular. Em primeiro lugar, vamos falar como será o nosso corpo no Céu. Em 1 João 3, a Bíblia nos garante que seremos semelhantes a Jesus e que, assim como Ele, também teremos um corpo glorificado. Veja o que o apóstolo Paulo disse sobre isso. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Isso quer dizer que teremos um corpo que não se cansa, não sente dor, não envelhece e não morre. Sendo assim, esse novo corpo poderá assumir mais de uma característica humana. Jesus se manifestou em diferentes formas após a sua ressurreição, às vezes sendo reconhecido Mestre. Vá contar aos nossos irmãos. Às vezes não. Se ele fez tantas coisas boas, por que foi executado? Eles o odiavam. Acreditamos que era o Messias que foi anunciado. Outra característica impressionante desse corpo é a forma como ele se deslocará de um lugar para o outro. Na Bíblia vemos que Jesus simplesmente desapareceu da presença de dois discípulos. E, pouco tempo depois, apareceu dentro de uma sala que estava com as portas trancadas. Mas isso não quer dizer que esse corpo será uma espécie de espírito que não pode ser tocado. Ele também será de carne e osso. E como podemos ter certeza disso? Basta nos lembrarmos de que, assim que Jesus ressuscitou, Ele pediu para que seus discípulos o tocassem. A Bíblia mostra que Ele também bebeu e comeu com seus amigos depois que deixou a sepultura. Resumindo, ao que tudo indica, nós teremos um corpo físico que não está preso ao tempo, pois não se desgasta e nem envelhece. Ele também não está preso à matéria, pois pode tanto atravessar uma parede como encostar nela. E Ele também não está preso ao espaço, pois pode se deslocar de um lugar para o outro independente da distância. Poderemos comer, andar e respirar, sem depender de alimento, gravidade ou oxigênio. Você consegue se imaginar em um corpo assim? E o que a Bíblia diz sobre como será nossa consciência lá no céu? Será que reconheceremos as pessoas que fizeram parte da nossa história aqui na Terra? Apesar de a Bíblia dizer, em Isaías 65, que no céu não haverá lembrança das coisas passadas e nem memória delas, ela não fala dos relacionamentos que tivemos com as pessoas aqui, mas sim das angústias, tristezas e sofrimentos. É muito importante você saber que nós não sofreremos uma lavagem cerebral assim que chegarmos na eternidade. Nós seremos, sim, perfeitos e continuaremos tendo personalidade e identidade própria, tendo plena consciência de quem somos e de quem são as outras pessoas. E o mais impressionante é que a Bíblia diz que nós conheceremos a Deus da forma como Ele nos conhece. Você consegue imaginar o quanto isso é maravilhoso? Mas e quanto aos nossos sentimentos? Será que teremos vontades e emoções na eternidade? Sim, teremos, pois a Bíblia garante que o céu é um lugar de prazer e alegria eterna. Veja o que o salmista disse, Na verdade, a palavra de Deus nos mostra em Apocalipse capítulo 21 que no céu só experimentaremos coisas novas, muito melhores e maiores do que qualquer coisa que possamos vivenciar neste mundo. E, além de tudo isso, outra coisa que irá nos surpreender no céu são as coisas que faremos e veremos por lá. Ruas de ouro, portões e muralhas de pedras preciosas são apenas algumas das coisas do lugar onde Deus nos espera. E falando em Deus, a Bíblia também afirma que a glória dEle é tão grande, tão maravilhosa, que nós não precisaremos do sol para vivermos na luz o tempo todo. E tem mais, está escrito que assim que chegarmos ao céu receberemos o nosso galardão, ou seja, a recompensa pelas boas obras que realizamos enquanto vivemos aqui na terra. Sim, a salvação nos foi dada pela graça, independente das nossas obras, mas o galardão será o fruto do nosso trabalho para o reino. Nós não sabemos como serão essas recompensas, mas conhecendo o poder e o amor de Deus por nós, podemos ter certeza de que serão coisas maravilhosas que nem conseguimos imaginar. E diferente do que existe aqui na terra, não haverá nenhum sentimento de inveja por aquilo que os outros receberam, ou até mesmo tristeza por causa daqueles que não serão salvos. E a razão pela qual estaremos plenamente satisfeitos é porque teremos a certeza e a alegria de saber que Deus foi perfeitamente justo. O apóstolo Pedro escreveu, Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Mas apesar de todas essas possibilidades parecerem incríveis aos nossos olhos, é preciso que fique muito claro que, mesmo assim, estamos imaginando coisas infinitamente menores às que iremos encontrar ao lado de Deus. Além disso, Jesus mostrou que nenhuma renúncia que fizemos neste mundo será grande demais perto daquilo que iremos herdar no céu. Diante disso, reflita por um momento, será que ainda vale a pena continuar vivendo no pecado, sabendo que Ele nos manterá longe da presença de Deus? Será que vale a pena rejeitar a salvação para viver os poucos prazeres passageiros dessa terra? A Bíblia diz, Porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dEle. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, meu irmão, se você quer passar a eternidade no céu, ao lado de Deus, convivendo com Jesus, e com todos aqueles homens e mulheres da Bíblia, você precisa se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus Cristo. só assim você estará liberto da condenação do inferno e se tornará herdeiro do reino do céu. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi mais um Dúvidas do Cristão. Se você gostou, inscreva-se aqui no meu canal e não se esqueça de compartilhar esta mensagem com seus amigos. Deus te abençoe!